E aí galerinha, aqui que tá falando o Hernandes para mais um vídeo e hoje galera, nós vamos jogar um jogo no aplicativo aqui né, mas só que não é abaixado, o negócio ele já tá, que é no Play Games galera, beleza? E aí vamos lá no Play Games aqui ó, se vocês gostarem do vídeo já deixe seu like e se inscreva no canal aí, beleza? Não sei se vocês estão ouvindo aí a música Se Naturi nunca se apagar Ooooooo Ooooooo Tá carregando Que todo negócio tem que carregar Ó, já entramos aqui Beleza galera Conseguimos entrar Três melhores égios instantâneos Mas eu quero Aquele jogo que é de fissaço Que não sei se vocês sabem Que é esse Então bora Já encontrei Pra jogar bagaça O cenário aqui Tá caindo Tomara que ele não caia na minha frente Eu acho que ele tá caindo Não, cenário Não sei se vocês sabem do jogo Mas ele é assim Pega, come Isso, boa Não, não Não Não, cara Vai Vira, vira Vira, vira Vira Não Isso, 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 isso Vai Não Cobra 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 Vira, vira, vira Não, cara Eu nem bati, mano Caraca, véi Não, não, não Não pode ser Vai Vai de novo Vai, vira, vira Vira Cobra Não tô chegando Não tô chegando Ninguém Porque ele não cobra Nem A verdade é um serpente Vai, isso Isso, isso Meu Deus Meu Deus Essa cobra é burra Ela botou nela mesmo E ela se machuca Tô ficando com raiva Isso Recorde de pelo menos cinco maçãs Duas Três Eita, é difícil, hein Não Como Ah, não, velho Vai Não Vai Isso Cinco Cinco Ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não pode ser, mãe Não acredito Por favor, desenhei uma tarinha de tristeza Então foi isso, galera Se vocês gostaram do vídeo É deixar o seu like Inscreva-se no canal E tchau